Olá pessoal, saudações, aqui é o professor King, professor da oficina de Hip Hop, modalidade Brick, venho para mais uma atividade com você, aluno do primeiro ao quinto ano, para os demais que estão assistindo nossas atividades remotas. Obrigado por compartilhar, por curtir e comentar nossas aulas. Pessoal, essa é uma iniciativa da Secretaria de Educação de Sonos do Rio Preto em parceria com a União Brasil, levando conteúdo para você aí se movimentar dentro de sua casa, beleza? Pessoal, vamos hoje trabalhar, certo? O Baby Freeze, tá? Já passei para vocês a base negativa, a base do Baby Freeze, hoje vamos executar o Baby Freeze com algumas variações, tá bom? Para vocês irem aumentando o leque de vocês aí. Por se tratar de um Freeze, do Freeze básico, uma parada básica, que não é tão simples quanto parece, certo? Exige um pouco de treino, um pouco de esforço e tem essas combinações aí, essas variações, certo? Para vocês estarem agregando aí a parada de vocês. Espero que vocês gostem dessa atividade, verdade, certo? Comente e compartilhe também. Mas antes, pessoal, se dirija para a plataforma do YouTube, veja a aula 47, aula de fortalecimento, resistência e impulsão, que vai ser fundamental para essa atividade. Faça essa aula, descansa, recupere seu fôlego, dê um tempo para o seu corpo se recuperar e volta para essa aula que eu vou estar aguardando vocês, certo? Relaxa, que é no passo a passo, para vocês entenderem e aprenderem mesmo, beleza? Aguardo vocês, até já! Estamos de volta aí, espero que vocês estejam com o corpo de vocês descansado, com o fôlego desfigurado, certo? Pessoal, vamos dar continuidade em nossa atividade agora, certo? Trabalhando o baby freeze, que é o congelamento do bebê, né? Bebê congelado, né? Vamos dizer assim, é uma parada que ali vai existir algumas variações, algumas trocas. Já passei para vocês a base da negativa, como sustentar o corpo, espero que vocês tenham praticado. Passei para vocês a base do baby freeze, agora vamos fazer algumas modificações, algumas variações, legal? Vamos lá, do passo a passo, tranquilamente, para que tudo ocorra bem, legal? Vamos lá! Pessoal, você pode estar saindo de alguma variação pós footwork, beleza? Então, como é o freeze que sai na lateral aqui, certo? Eu aconselho vocês a fazerem alguma variação na lateral de vocês, tá? Seja aqui um 6C na lateral, seja um Hulk, né? Seja um Hulk tops, qualquer movimentação que seja no front ou na lateral já facilita. Então, lembrando, pessoal, que o cotovelo ele vem apoiando aqui no seu quadril, a mão virada para o chão, o outro cotovelo ele apoia no joelho, aqui na frente também as mãos viradas. Você desce, certo? Lembra? Você desce apoiando a cabeça, colocando o seu peso em cima, certo? do seu cotovelo, aqui em cima. Se tiver dificuldade para chegar, vem devagar, ó, desce a cabeça primeiro, junta, tá? Abre um pouquinho, junta de novo, estica, retorna para a base normal. Tem pessoas que costumam trabalhar nos dois lados, certo? Eu só faço legal mesmo de um lado só, do outro lado consigo desenvolver, mas não com tanta eficácia quanto do meu lado mesmo, que é o esquerdo. Então, pessoal, encaixa aqui, certo? Cotovelo na linha da cintura, cola no braço, mão para dentro, entrou, junta as pernas, abre, estica, certo? Aqui, ó, você pode trazer a cabeça para dentro, certo? Desce com o cotovelo, ok? Aqui, ó, você vai estar apoiado ainda, ok? Você pode estar variando, beleza? Pessoal, esse é o Baby Freeze, com algumas variaçãozinhas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Pega, pessoal, no passo a passo, faz um movimento de cada vez, vai adquirindo resistência e vai graduando cada vez mais, certo? Essa é a ideia, para você chegar e fazer tudo de uma vez, não é assim que funciona. Trabalhe o movimento por vez, com calma, nos limites do seu corpo, tá? Que tudo vai dar certo.